Qual é o melhor para beber todo dia? Vinho. Gostei da resposta. Descobri que grande parte do que pensamos garantir uma vida longa e saudável está equivocada ou incorreta. E se pudermos fazer a engenharia reversa da longevidade? Passei os últimos 20 anos tentando fazer isso. Tudo bem se eu... Mas em vez de procurar respostas em tubos de ensaio, encontrei 5 lugares no mundo chamados de zonas azuis, onde as pessoas vivem até os 100, a maior expectativa do mundo. Qual é o segredo para viver muito? Socializar. Quem é deprimido não vai viver muito. Então a inclinação é decisiva. Só de caminhar já há um gasto adicional de energia. Queremos ser inertes ou servir à humanidade? Essas pessoas vivem até os 100 anos, a maior expectativa do mundo. E os segredos delas podem ajudar todos nós a aproveitar ao máximo cada ano que pudermos com o corpo que temos. Essa é a promessa das zonas azuis. Não voltem a fazer isso. Então vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma